Acho que no primeiro set foi muito igual, eles estão correndo no circuito mundial, eles estão tendo uma experiência muito melhor que a gente. E graças a Deus no finalzinho do set, nosso contra-ataque, nosso sistema defensivo, que é muito bom, faz a diferença, a gente conseguiu sacar bem, conseguiu fazer o que ele queria, que era atacar pro fundo, atacar perto do meu bloqueio e o Adriel se ia defender. Então deu muito certo isso, e graças a Deus a gente saiu com a vitória, foi muito difícil. Aí no segundo set a gente conseguiu abrir uma boa vantagem e deu tudo certo. Ela, pra mim, é trazendo o melhor compromisso, e é isso, mais uma missão do Brasil. Pra mim, como foi a primeira missão junto com o Brasil, acho que o que é mais especial é ver a estrutura que o Brasil deixa pra gente faz, tanto transporte, tanto alimentação, como fisioterapia, tudo, uma estrutura muito boa, então pra mim foi tudo muito diferente, um suporte muito bom, então trazer essa medalha foi quase que uma obrigação. Eu queria agradecer ao Team Brasil também por todo o apoio, e a torcida aí que estava... CBV Verde do Brasil, essa BB também, valeu! Nossa equipe, Juliano, valeu!